Parece o treinador da equipe do Boca Rica, o Alex Fidelis, ele mesmo? Ele mesmo, né, Oliveira? Eu vou te falar com você, pra esses caras a gente tem que tirar o chapéu, porque é mais que craque. Hoje em dia, cara, futebolístico, que cartola, ser cartola não é fácil. Eu já ajudei quando era bem mais jovem ainda, direção de time, é muito mais fácil jogar que ser cartola. O Alex Fidelis, que é vereador aqui da cidade de Apu e treinador do Boca Rica. Alex, que jogão de primeiro tempo. Jogasse, cara, chance pros dois lados, time sofreu a virada ali, né, com poucas oportunidades do Larginha. Futebol, bola na rede, o Larginha foi feliz e guardou. Time do Boca Rica continuou na crescente, quase empatou o jogo, foi pro detalhe e ainda não tem empatado. O que é que você diz pra galera que tá assistindo, todos os ouvintes do Papo de Boleiro, desse jogaço de bola até aqui então? Então, primeiramente quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Parabenizar vocês do Papo de Boleiro. Parabenizar o Jardel, JF, que tá ali, sempre nos apoiando, fazendo esse trabalho top. Sobre o jogo, começamos bem demais a conta. Mas aí, naquela fragilidade, querendo fazer o segundo, vem cá e tomamos um empate com a falha. É que é normal, é de jogo, o gramado tá um pouco alto. E o segundo, mesma coisa. Mas agora, vamos, nós tá conversando ali, vamos mexer no time, tem que mexer, a gente tem banca pra isso, a gente confia em todos. E partir pra cima, pra nós empatar e fazer o 3x2, porque dentro de casa a gente tem que se impor. Derrota aqui, empate, não serve pra nós de maneira nenhuma. E não quero estender que não, mas eu tenho que agradecer. Primeiro, eu quero agradecer a nossa torcida, hoje veio, não tá em peso não, mas creio que no próximo jogo vai tá apoiando. E agradecer também os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não estaria aqui. Agradecer o prefeito Pesão, o vice Zé Fidelis, Marcelinho, presidente da Câmara e todos os outros vereadores. E também os nossos patrocinadores, que é o Totó Bola, Nilton Rei, Babão, João Fidelis, Benilton Reis, Alaô do Jacaré, Luizinho, Zé Fidelis, PV Construtora e o Alex, que tá lá nos Estados Unidos, e todos os nossos parceiros. Se eu esqueci de algum aqui, mas me desculpa. Agradecer os patrocinadores também do nosso uniforme. De maneira nenhuma a gente precisou estar junto com nós. E não mais agradecer, vamos focar ali agora, pra nós fazer um segundo tempo bom. Tá jóia? Meu, muito obrigado. Show de bola, Alex, deles. Bacana demais.